Diga pra quem que serve, amiga? Minha amiga roubou a minha paixão A gente aprende logo cedo que a felicidade Depende muito mais dos outros, sai das nossas mãos Briga pra quem que serve a briga? Minha amiga é bem melhor o perdão Felicidade é aquela flor tão delicada Não dá pra carregar no bolso e sim no coração Queca, porcaria, coisa à toa que faz pouco que caçoa de um amor Desesperado Falsa perua, sa galinhona O meu gato já tem dona Vai caçar no outro telhado Queca, porcaria, coisa à toa que faz pouco que caçoa de um amor Desesperado Falsa perua, sa galinhona O meu gato já tem dona Vai caçar no outro telhado Diga pra quem que serve, amiga? Diga pra quem que serve, amiga? Minha amiga é bem melhor o perdão A gente aprende logo cedo que a felicidade Depende muito mais dos outros, sai das nossas mãos Briga pra quem que serve, amiga? Briga pra quem que serve a briga Minha amiga é bem melhor o perdão Felicidade é aquela flor tão delicada Não dá pra carregar no bolso e sim no coração Queca, porcaria, coisa à toa que faz pouco que caçoa de um amor Desesperado Falsa perua, sa galinhona O meu gato já tem dona Vai caçar no outro telhado Queca, porcaria, coisa à toa que faz pouco que caçoa de um amor Desesperado Falsa perua, sa galinhona O meu gato já tem dona Vai caçar no outro telhado Queca, porcaria, coisa à toa que faz pouco que caçoa de um amor Desesperado Falsa perua, sa galinhona O meu gato já tem dona Vai caçar no outro telhado Falsa perua, sa galinhona Falsa perua, sa galinhona